Hoje bora responder perguntas. Vamos responder umas perguntas, essas vão responder, vai. Primeira pergunta. Canberra e Chan, me faz? Tá, tá aí, ó. Aqui, fofo. Tá fofo. Opa! Tá, você é minha abidinha. Peraí, gente. Xin. Você tem quantos anos? Oito. Próxima pergunta. Ó, gente, se eu não botar a minha alça verdadeira, que eu tô com preguiça de fazer ela. Isso vai ser índio, me abraça. É, eu tô te abraçando. Peraí. Beija seu crush. Beija seu crush. Esse é meu novo crush, só que é o Max, versão... É, como eu revelei minha alça, aí ele ficou de outro jeito, tá bom? Pródimo. Hashtag Berman. Quantas alças você tem e quais são os nomes delas? Viu, são muitas, vou falar quantas. Eu acho que eu tenho 15. Eu uso mais essas. A xirra, reversa e o resto é muito. Próxima. Eita, prega. Foxlane. Qual o seu signo? Ares. Meu signo é Ares. Me abraça. Abraçando. Tô te abraçando, é que eu tô com preguiçinha de fazer. Me abraça, me abraça. Quantos anos você tem? Oito. Biscoito ou bolacha? Biscoito. Chocolate ou Nutella? Desculpa se eu pulei algumas perguntas, mas eu vou desenhar vocês, tá? Então, beijo. Tchau, tchau, fofas. E agora fica com aí a carinha. A carinha. É chocolate. Eu gosto de chocolate. Nada de Nutella. Tchau, fofas e fofas.